Onde está você? Quero te encontrar Falar do meu amor Só pra te amar E onde quer que eu ande Levo você comigo Você é o meu cheiro Ar que respiro O amor que sinto É um amor apaixonado Que não manda recado É um amor por inteiro Há muita gente Que se esconde da verdade Por orgulho ou vaidade Perde o amor verdadeiro Vida Vida A minha vida Essa preferida Da minha canção Diga Só para mim Eu sou o dono No seu coração O amor que sinto É um amor apaixonado E não manda recado É um amor por inteiro Há muita gente Eu sou o dono No seu coração No seu coração Eu sou o dono Eu sou o dono Eu sou o dono Eu sou o dono